Gente, toma cuidado no final de ano Assalto a motorista de aplicativo Ainda por cima, assaltou o passageiro Quase não sai Assaltou passageiro também Aliança, aliança, aliança Telecone, telefone, telefone Dá os telefones, caralho, vai Aliança, aliança Eu não tenho aliança, eu não tenho aliança Eu não tenho aliança Abaixa Abaixa Não tenho aliança, não tenho não Basta aí, passa, passa Acompanharam o vídeo aí, né Isso daí foi em diadema Você viu que ele estava com aquela mochila de entrega, né E era dois motoqueiros Que situação, hein, gente Toma cuidado Final de ano Chicote está estralando Infelizmente está tendo um saídinho aí, né De Natal, Ano Novo aí Para ver os seus familiares E com certeza vai aumentar muitos Assaltos, né Então você motorista de aplicativo Toma cuidado Quando for pegar passageiro Quando for deixar passageiro Na dúvida Não pega Suspeitou Não pega Porque senão O barato pode se tornar caro Que situação, viu, meu Eu fico abismado com os negócios desses, né Um motorista aí de aplicativo Trabalhador Ajuda a comunidade Leva os pessoal da comunidade Do ponto ao ponto bem segurança Né E E trabalhando aí Acontecer esse assalto aí Infelizmente Então motorista Vigia Vigia Porque final de ano aí O chicote está estralando Tamo junto Valeu Tenha uma semana abençoada E aí E aí E aí E aí